Então vamos lá, rap do querido, sword art online, e é isso. Do sword art online, meu nome é querido, finalmente estou de volta pra onde eu me sinto vivo. Um mundo virtual criado pelo caiabaque rico, verdades são reveladas, acreditar no possível deslocar. E estraga prezerá, a morte no mundo real também acontecerá. Eu vi palavras de um homem querendo bancar de tempo, e se chegar eu te mandar for mais de sair, quem chegar é só eu. Na verdade o companheiro, minha fúria se leva, por minha culpa é revelado, sou bler da fazia e peta. Se o que foi dito é verdade, eu não sucumbo a morte, única forma de sobreviver me tornando mais forte. Pra que ninguém morra, então percebo, me torno play solo, e espada chinê, primeiro iniciante, acusado de ser chita. Não me compare aos betas, que não me chame de Peter. Eu vivi assim, sendo quem amo morrer, ela não é mais por mim, eu tenho que vencer. O que eu venço, faço o que eu posso, é uma paga chinê, que eu sou bler sol, eu te prometi, que vou chegar ao fim. Eu luto por ela, eu luto só por mim. Pra sair daqui, temos que lutar, nós vamos subir, até o último andar. Pra entrar numa guilda, eu escondo meu nível. Sadie, eu te prometo que nós sairemos vivos. Você irá sobreviver, e foi minha arrogância. Caímos numa armadilha, agora sem esperança. Gente, os meus olhos, eu vi o HP descer. Roubou cada amigo e desaparecer. Aquele segundo na minha mente durou uma eternidade. E na minha frente, eu vi aça de morrer. Isso não jogo, finalmente aceitei representante da vanguarda. Assumo a linha de frente, o nível 87 contra 7. De vocês, isso nem é o menos, pode me machucar, não importa o quanto tente. Quem mata outros players, fica com a cor laranja. Amar uma armadilha pra minha migra, isso não vai ficar barato. Então entenda, se você tocar nela, de novo. Não importa o que ficaram dois dias, alaranjado. Eu vivi assim, sendo que eu vou morrer. Ela não é mais por mim, eu tenho que vencer. Eu venço, faço o que eu posso, é uma espada chinê, que eu sou bler sol, eu te prometi. Vou chegar ao fim, eu luto por ela, eu luto só por mim. Não vem daqui, temos que lutar, nós vamos subir, último andar. Minha vida te pertence a Sunar, subindo de andar, não tenho tempo pra duvidar. Eu tenho o que fazer, ou nós vamos morrer. Starbust Street, revela um novo poder. O espadagem negro que punha duas espadas, agora tenho certeza que aqui nada me para. E pulo zero de HP, o meu corpo ainda reage. Me chame de querido, eu sou o Peter de verdade. Eu vivi assim, sendo que eu vou morrer. Ela não é mais por mim, eu tenho que vencer. Eu venço, faço o que eu posso, é uma espada chinê, que eu sou bler sol. Eu te prometi, vou chegar ao fim. Eu luto por ela, eu luto só por mim. Não vem daqui, temos que lutar. Nós vamos subir, último andar. Eu te prometi, vou chegar ao fim. Eu luto por ela, eu luto só por mim. Não vem daqui, temos que lutar. Nós vamos subir, último andar. Aí, mano, nossa. Cara, opa, peraí.